Mantenha a esquerda. Em seguida, vire à esquerda em Avenida Norte, Miguel Arraes de Alencar. Oferece o melhor para cada cliente e trabalhe de acordo com todas as normas exigidas. Por isso, tenha credibilidade e a competência que a sua empresa precisa. BBC, a solução em vigilância e serviços para a sua empresa. Sugestão do chefe do YouGo. YouGo Premium. Descubra toda a arte dessa fusão de sabores e viva uma experiência premium das culinárias japonesas e contemporâneas. 94,3. Nova Brasil FM. Vire à esquerda em Avenida Norte, Miguel Arraes de Alencar. Em 900 metros. Vire à direita em Rua Marquês do Pombal. E garanto seu coerente reduzido e para a pronta entrega. Juntos, salvamos vidas. Cuidado, veículo parado no acostamento à frente. É isso aí. A área de lazer, entre em contato através do WhatsApp 987893090 e venha conhecer a sua nova moradia. Na Zona Norte, Sul e Zona Sul, tem 30 construções para você. O grande queimão de preços de pneus novos abaixo de troca continua com toda a força na Monoboco. Olha só, aro 15 a partir de 319,90. Aro 16 a partir de 329,90. Pneus com 5 anos de garantia e você pode dividir em 10 vezes sem juros. E mais, alinhamento e balanceamento de carro de passeio por apenas R$ 9,90. Eu disse R$ 9,90. Vem agora, pois essa promoção é só para os 100 primeiros clientes do dia. Monoboco, o grande queimão de preços de pneus novos continua. A vida, mascarenhas e morais, 945 ao lado da Grilo. 0,811, 70, 80. Nova Brasil. Nova, Nova. Nova Manhã. Recife. LACAR NOVA MANHÃO. Oferecimento, BBT Vigilância. Toda confiança para a sua tranquilidade. 8h44, de volta. E a gente fala de futebol agora, dos times aqui de Pernambuco. Esporte novas de Santa Cruz. Começando com a informação de que hoje é dia de decisão. Que o esporte vai enfrentar o CSA pelas quartas da Copa do Nordeste. O torcedor está na esperança, Rico? Vamos, Leão. A esperança está grande, o nervosismo também, suponho. O CSA e Esporte abrem as quartas de final da Copa do Nordeste em Maceió. Os times disputam um jogo eliminatório nesta terça-feira, às 9h35 da noite, horário de Brasília, né? Do estádio Rei Pelé. Por ter feito melhor campanha na fase de classificação, o CSA ganhou o direito de ser o mandante do confronto e joga ao lado da torcida. A vantagem acaba por aí, viu, Anderson? Se houver empate no tempo normal, a vaga na semifinal vai ser decidida em cobranças de pênalti. O CSA confia no ótimo retrospecto em casa e nessa temporada para passar de fase. Em 9 jogos no Rei Pelé, venceu 8 e empatou 1. Se levar em conta as competições do ano passado, o time não perde como mandante a 12 jogos. O Esporte está em um bom momento na temporada, 5 partidas sem perder, 4 vitórias e 1 empate nesse período. Se classificou de forma antecipada na Copa do Nordeste em terceiro lugar do Grupo A e agora busca avançar as semifinais da competição sob o comando do novo técnico Gilmar Dalboso. Falando em Dalboso, o Padre, que é o apelido que tem de detalhe, então você, ouvinte, já se acostuma. O apelido de Dalboso é o Padre e o Padre deve escalar o Leão com Maílson, Heber, Moutier e Sabine Sander. Em 300 metros, vire à direita em Rua Marquês do Pombal. O técnico do CSA deve mandar a campo o Marcelo Cané, Igor Wellington, Werley e Hernandes, Giovanni Gabriel e Ian Rolim, Marco Túlio, Osvaldo e Rodrigo Rodrigues. Em 100 metros, vire à esquerda em Rua Frei Casimiro. Vire à esquerda em Rua Frei Casimiro. Vire à esquerda em Rua Barros Barreto. Entrada nessa daí, aquela do cemitério, é, cheiro de carro. Em 100 metros, vire à esquerda em Rua Pedro Afonso. Com desconforto na coxa, como Tanga não esteve em campo no clássico contra o Santa Cruz, pelo Pernambucano, e nem na partida contra o Corpo. Em 200 metros, vire à direita em Rua Marquês do Pombal. Filipe Conceição. Ainda sobre o departamento médico, o primeiro Eduardo Peixeira já tinha treinado com bola na semana e seguiu fazendo atividade nessa segunda. Ele também deve voltar na relação de atletas que vão para o jogo e deve ficar ali como opção no banco de reservas. Enquanto isso, o volante Raul já segue descontrolado. O Náutico está na transição física e deve voltar em breve. O Náutico não teve alguns titulares no treino da segunda no seteiro do campo. Todos com desgaste muscular. E apesar disso... Vire à direita em Rua Marquês do Pombal. O lateral esquerdo, o Júnior Tavares, o volante Richard de Franco e o atacante Evandro não preocupam para a partida da quarta-feira. Outro da lista é o atacante Robinho, mas ele de fato não joga contra o Botafogo da Paraíba porque está suspenso. Em 200 metros, vire à esquerda em Avenida da Saudade. ...e aí pode ser um bom reforço inclusive para o time no jogo desse tipo de amanhã. Bom, vamos falar do Santa Cruz. Vire à esquerda em Avenida da Saudade. 10 milhões de reais. Pois é, desapropriação do CT Wilson Valdomiros. Em 200 metros. Vire à direita em Rua Coelho Leite. O equipamento está em nome da Associação dos Tricolores Amigos do Santa Cruz. E segundo a declaração do presidente Antônio Luiz Neto à Rádio Clube, o local deve ser desapropriado em totalidade pela Prefeitura do Recife. O terreno tem ali 18 mil metros quadrados. Então, esse aumento muda consideravelmente a quantia que os corais esperam receber. De pouco mais de um milhão pela área já construída ali no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte, para 10 milhões de reais. Como anteriormente, era previsto a desapropriação do centro de treinamento Valdomiro Silva, validada na época pelo Prefeito Geraldo Júlio, em 2020, deu lugar a projetos estruturais, como a construção de uma via pavimentada, de uma ponte, além da implantação de um sistema de danagem, desgotamento sanitário, construção de prédios habitacionais. O processo corre na justiça desde 1994, mas só teve atualizações substanciais em 2016, quando Santa Cruz, pela primeira vez, teve um cidadão a seu favor. Esses 10 milhões de reais poderiam, de fato, ajudar o Santa Cruz a construir, a estruturar um novo CT, o Ninho das Cônicas. Pois é, vale lembrar também aqui para o nosso ouvinte, que esse processo foi arquivado em abril de 2020, desarquivado em setembro do ano seguinte, e se encontra pendente. Líria à direita em Rua Coelho Leite. Líria à direita em Rua Coelho Leite. Então, o cara é... Tratado, trate de guardar o dinheiro para uma possível negociação dos seus débitos. Pois é, depois disso, a hora é de pensar em investimento. Com taxa selic acima dos 10%, pode ser uma boa colocar a sua grana numa conta poupança digital de alguma fintech. Nova Manhã. Nova Manhã. Recife. Oito horas e cinquenta e um minutos no Recife. O Rio chegou no Carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor O Rio chegou no Carnaval de Olinda Será que ele vem de Olinda Quem sabe de São Tomador Lisboa de Angola não manda Em busca do céu grande amor Que fica no topo das flores Nas vichas da mancha Mulheres que brilham Mulheres que brilham É o nome da nossa série de entrevistas Que estamos fazendo neste mês voltado para as mulheres Que, como alguns nomes, trazem representatividade para o público feminino Seja na política, nos negócios, na arte Em cem metros Vire à esquerda em rua Barros Barreto